Você aí, gosta de abrir caixas? Então venha já para o csgo.net, o melhor site de abrir caixas do mundo. CSGO.net possui vários tipos de métodos e vários tipos de caixas que você pode estar abrindo. Além de possuir métodos brasileiros de depósito como Pix, Boleto, Cartão de Crédito e muitos outros como Paypal. E tem mais, você utilizando o código AMIGO no depósito, você ganha 40% de bônus em qualquer valor depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo, se você depositar ali 100 dólares, você ganha 140, se você depositar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso, ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via Pix, você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depositar, você pode fazer um formulário para estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depositar no csgo.net o melhor site de opencase do mundo, utilize o código AMIGO aí que você já começa por ofitando em dobro. Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com dolinho ali e sair com 1000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito para você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, para você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara. 100% de bônus e depois 30%. E não é só isso. Utilizando o meu código PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí para você estar ganhando um brinde via Pix aí na sua conta. Brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou para você estar recebendo o brinde. E se você depostar 10 vezes, 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal. Bora lá. Para quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top. Muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá para você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse inscrito aqui, ó. Então tá esperando o quê? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Ainda mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui, manos, não tô no CSGO hoje. Hoje eu tô no Contour Blocks, não é? Que é o Roblox com o Contour Strike aí, velho. E, manos, hoje eu vim aqui para abrir algumas caixinhas aqui, velho. Eu vou mostrar para vocês o que é esse jogo. Deixa eu diminuir aqui a sensibilidade. No que tá alta ainda. Tô diminuindo mais a sensibilidade. Melhorar um pouquinho. O Contour Blocks, guys, é um Roblox para navegador. É um Contour Strike para navegador, é um Roblox para navegador. É um CS para navegador bem massa, bem... Eu acho bem realista até, cara. Tipo assim, para quem tem PC fraco, jogar é bem legal. Tem skin, velho. E engraçado porque tem skin, tá ligado? Olha lá, eu tô matando todo mundo, cara. É muito bom. Infelizmente o jogo tem alguns hacks, velho. É a realidade, tem alguns hacks, o jogo. E, ó, tamo matando todo mundo aqui. Eu tô sem som, tá, guys? Por que que eu tô sem som, mano? Porque o som desse jogo é muito alto. Eu não consigo configurar. Ai, morri. Morri por causa de hack. E, mano, vamos ver aqui, mano. Deixa eu lembrar onde que eu abro caixa daqui, velho. Bora lá, pessoal. Tamo aqui, velho. Mano, eu tomei uma surra de pedir ajuda da minha irmã aqui. Dá um oi. Pra poder entrar aqui, velho. Eu tomei uma surra, cara. Pra conseguir entrar nesse menu de skins. Mano, se eu for gastar aqui... É... Cara, eu vou gastar mil... Mil e setecentos robux aqui. Cem reais, beleza? Vou gastar cem reais aqui. Mil e setecentos robux abrindo caixas. Bora lá. Eu gastei aqui. Gastei agora... Até agora mil e... E vinte e cinco. Certo? Vamos ver aqui. E mais duzentos aqui. Certo? E mais cinquenta. E mais cinquenta. E tá certinho. Cem reais aqui de robux comprados aqui. E, mano, bora lá abricar isso daqui. Vamos ver aqui o que eu consigo ganhar aqui, velho. Tem Vortex Case, cara. Aqui vem faca, K, A, U, P, M4, A, 4, Pink. Cara, vamos ver as caixas aqui, ó. Essa daqui tem algo e tem uma USP legal. Eu queria ganhar uma faquinha, guys. Mano, Thompson. Que abismo, né? Carambite, ó. Essa daqui tem Carambite, velho. Vamos ver. Essa daqui tem Alp. Não, nada de interessante. Cara, essa daqui é mais interessante. Hum, não. Carambite é legal. M4-1S, famas, P250. Tá. Hum, tá. Alp Bloodborne. Essa daqui é legalzinha, velho. Cara, essa R8 aqui eu achei massa. Tá, essa daqui não. Mano, o que eu mais curti foi essa daqui, mano. Vamos abrir essa daqui. Vamos abrir aqui uma caixinha dela. Vamos ver, vamos ver. M4-1 Tecnician. Cara, interessante. Veio o M4-1, veio o pior item da caixa. Mas beleza, né? É o item padrão. Vamos fazer o seguinte, guys. Eu tô sem som aqui. Eu quero ver se tem som. O problema é que se eu colocar o som... Então, eu posso ir na configuração e baixar o som disso aqui. Só que vai ficar saindo o som do jogo. Aí, bora lá. Tá saindo o som do jogo. Não sei o problema. Onde? Não, mas eu quero escutar só a caixa. Não quero escutar o jogo. Aí, bora lá, pessoal. Vamos tentar escutar a caixa e o jogo. Vamos fazer isso. Vamos lá. Vamos abrir mais uma caixa. Mais uma M4. Bora lá. Mais uma. Mais uma. Ô, caralho. Mais uma. Opa, veio uma CZ-15 alto. Legal. Legal. Mano, se eu quero ou essa K ou essa Alpa é uma faca, velho. Bora lá. Bora lá. Veio uma Skull de teoria. Beleza. Agora lá, mano. A gente quer a faca. Mais M4. Pô, veio uma Glock agora. 18 corridas. Bonitinha essa Glock. Curti. Vamos lá. Vamos lá. Bora lá. Bora mais. Vem uma P-250 aqui no Equinócio. Beleza. Boa. Gostei. Não tá vindo tão repetido, pelo menos. Ah, veio outra. Só porque eu falei. Vem uma CZ-15 Spectro. Bora lá, mano. Atrás da faca. Opa. Veio a K precisão. Pegamos a K. Item raro. Vermelho. God. God. Aí foi bom, hein, mano. Pegamos aqui a K precisão. O segundo item mais raro da caixa. Agora eu quero a Alpa e a faca. Veio a Glock. Beleza. Temos quantos ainda? Será? Vamos ver aqui quantos que a gente tem. A gente tem 1.300. Ou a gente vai abrir só essa Vortex Case aqui, velho. Bora lá. Só a Vortex Case. Pegamos a Mag-7 Outbreak. Beleza. É. Mais ou menos. Bora lá. Opa. Pegamos uma MG-242 Pântano, velho. Tá. Não muito legal. Não muito legal. O segundo item da caixa. Ah, é. Pegamos mais uma dela, velho. Star Trek. Beleza. Star Trek. Ah, não sabia que nesse jogo tem Star Trek. Ele conta kill também, velho. Que isso, velho. Bora lá. Bora lá. Outra CZ Alto. Tá. Desinteressante. Bora lá. Bora lá. Bora lá. Mano. Eu quero a Alp ou a Faca agora, velho. Eu quero a Alp ou a Faca M4 também é bonita. Opa. MP9 Deserto. Bonita. Tem um... Mano, acho que é uma Onça isso. Não sei dizer, velho. É uma Onça e um Cervo. Beleza. Bora lá. Bora lá. CZ Alto Espectro. É. Mano, tá vindo muita CZ. Tem muito M4, velho. Bora lá. É, Glock também, né, velho. Bora lá, mano. Isso tá acabando o nosso dinheiro. Bora lá. Bora lá, velho. Opa, veio a Faca. Veio a Faca. Veio uma Faca. Uma Falkion. God, velho. Ganhou uma Faca no Roboblocks, cara. No Counterblocks, velho. Primeiro dia jogando, tinha ganho uma Faca, mano. Tá bom que é a pior Faca. Uma das piores Faca. É uma Falkion, é. Mas é uma Faca, mano. Tá ótimo. Ganhou uma Falkion. Vamos abrir aqui. Mais. Quem sabe mais uma Faca. Mega e 7 Outbreak. Bora lá, bora lá. Mais um MP9. Beleza, é bonito. Ah, sim. Aqui, ó. Minha irmã falou aqui do lado, mostra as porcentagens. É verdade. O lendário é 2%, velho. É pouco, mas é mais que a Valve. Glock 18 corroída. Bora lá, bora lá. Bora lá. Vem, Alp. Aí, ó. Ganhamos todas as melhores skins. Ganhamos Faca, Alp e AK. Ganhamos tudo. Ganhamos tudo que foi bom. Tá ótimo. É M4? Não faltou o M4. God, cara. Vai pegar tudo. M4, é 4 Pink, velho. Que isso, mano. Bora lá, bora lá. 250. Temos quantos ainda? Temos 500 credos. Cara, a gente já ganhou tudo. Tinha pagado essa caixa. Vamos pra outra caixa. Vamos pra... Vamos pra essa caixa aqui, ó. Essa K vermelha aqui, eu queria. O R8, ó. Bora lá. Vamos abrir. Essa K é bonita. Pegamos uma Fama Redux. Nossa, não tem nem skin nessa Fama, velho. Bora lá. Luva sem dedo? Pegamos uma luva. Verdade. Pegamos uma luva, cara. Nossa, velho. Ganhei uma faca e uma luva. Na hora eu não entendi. Agora eu entendi. Porque a mão é quadrada. A luva é quadrada também, né? Ah. Ah, 12 não, velho. Insano demais. Ganhei uma faca e uma luva e 12. Olha o pilonar. Que isso, cara. Bora lá. Espectrum. É do Alberetas. Olha, é bonito essa do Alberetas. Esse aqui não se usa igual, hein, mano. Vamos ver quantos que a gente tem. Temos 155. Vamos abrir as últimas da Riato Case aqui. Bora lá. Opa, olha. Coisa linda, Skullt, ó. É um security na caixa, mas é bonitão, velho. É o piorista da caixa. Ah, mas não é porque se é bonitinho tem que vir duas vezes, né, mano? Três vezes. Ah, não. Guys, então, mano. Vamos dizer que foi bom a abertura aqui. Foi profit. Onde que eu vejo meu inventário aqui, ó? Manos. Ganhamos. Ganhamos uma faca. Vamos equipar para os dois aqui a faca. Ganhamos uma Alp. Ganhamos um M4. Ganhamos uma K rara. Equipei a K para a TR aqui. M4. Ganhamos duas Alps legais. Vou equipar essa Alp aqui para CT. Uma para a TR, uma para a CT. Esse daqui vai para a TR, ó. Ganhamos MP9. 350. Essa Skullt aqui é bonita, ó. Equipada K. Essa M4 aqui, depois a gente testa ela. E, mano, vamos lá mostrar todas as skins que eu ganhei para vocês aí, velho. Bora lá. E, mano, vamos 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 lá. Yeah! Hey. Haha. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.